Foi preso, suspeito de importunação sexual em uma casa de shows aqui em BH. Segundo o boletim de ocorrências, ele deu um tapa nas nádegas de uma mulher. Vamos lá. O jogador francês chegou ao Fórum Lafayette para audiência de custódia com o uniforme do sistema prisional. Ele passou a noite na penitenciária Nelson Gria em contagem, após ter recebido voz de prisão e ter o flagrante ratificado por importunação sexual na delegacia de mulheres de Belo Horizonte. Irvin Ape é ponteiro de vôlei e joga no Zenit Kazan da Rússia. Ele veio ao Brasil para a disputa do Mundial de Clubes, que terminou no domingo em Betim, mas acabou se envolvendo na ocorrência policial. O atleta e companheiros da equipe estavam nessa casa de shows, comemorando o terceiro lugar no campeonato. Foi quando, segundo testemunhas, ele deu um tapa nas nádegas de uma mulher. A moça reagiu, chamou a polícia e registrou a denúncia. O atleta até tentou se explicar, mas a justificativa dele não evitou a prisão. O advogado do atleta disse que ele errou, mas que o tapa foi uma brincadeira, no lugar e com a pessoa errada. Está muito tranquilo, arrependido demais. Falou para mim agora que se pudesse cortava os braços, mas ele precisou dos braços para julgar. O ato foi uma grande bobagem e ele vai pagar por isso. Dino Miralha afirma que Engapê não passou a mão na mulher de 29 anos e que o ato dele não teve conotação sexual. Se houve algum crime, houve um crime de lesão corporal leve, que não foi nem constatado por um laudo do IML. Virou uma coisa enorme, tem 40 órgãos da imprensa que você vê o tamanho do negócio que tomou de uma menina que não quis nem ir ao IML para fazer o exame de corpo de delito. À polícia, o jogador afirmou que na França e no vôlei, atitudes como discretos tapas no glúteo são comuns entre os amigos e que ele teria confundido a mulher com outras pessoas que estavam com ele no evento. Viu uma menina passando, ele achou que fosse uma menina que eles tinham ficado no começo da noite, essa menina estava indo embora, ele deu um tapa na bunda e voltou para ficar junto com o grupo, numa verdadeira molecagem. Segundo o advogado, o restante da equipe de vôlei já deixou o Brasil. Engapê é esperado na Bélgica para a disputa de uma partida importante da Liga Esportiva Internacional. Mas a chegada do ponteiro a tempo de defender o clube vai depender da agilidade fora de campo. É que na audiência que foi rápida, a justiça determinou uma fiança alta para que o atleta possa deixar o país e responder ao processo em liberdade. É um valor aceitável dentro do que ele recebe. Se no final ele for dissolvido, esse dinheiro volta para ele. Engapê voltou para o presídio, onde espera a liberação do Alvará de soltura. É. Eu estava lendo isso ontem, vi que a posição que ele colocou foi essa, que na França, esse tipo de postura, brincadeira, comemoração, cumprimento, seria razoável, seria comum. Eu não tenho conhecimento disso, mas é fácil produzir a prova, se é o que ele está dizendo. Basta ouvir jogadores brasileiros que jogam na França, não deve ser em comum isso. Perguntando a eles, é assim que se comemora na França? É normal que se dê tapa na bunda dos outros na França? Nádega. Nádega foi difícil. Tem muita gente que não sabe o que é uma nádega, né? Nádega, bundinha, bumbum. Então, vamos lá. A menina passou, ele pá! Ah, achei que fosse minha amiga. Então, com as amigas você faz assim? É assim que faz mesmo. Sabe por quê? Há poucos dias atrás, eu brincava com um colega meu, sobre justamente essa questão de como se comemora no futebol. Léo, está aí? Léo, está aí? Sem pressa, senão ele vai ficar louco lá. Põe Léo na caixa para mim, que eu vou fazer uma colocação aqui. Mas sem pressa, sem pressa. Quero só ponderar para vocês uma coisa aqui. Se nós não temos que ficar veiaco com o que a gente vê e com o que é de fato. Eu vou pegar todo mundo de surpresa aqui agora. Todo mundo de surpresa eu vou pegar. Eu vou voltar, vou voltar. Os jogadores de futebol, e agora eu estou vendo futebol, porque agora eu estou discutindo com os meninos aqui. Quando eles vão comemorar e o colega que marcou o gol vai até os colegas que estão na reserva, como é que ele é recebido? Opção A, com beijos calorosos. Opção B, com abraços fraternos. Opção C, com tapa na cabeça. Forte. Sem que o Léo chegar e responde. Ei, Léo, fala com todo mundo aqui. A gente está discutindo essa questão, essa mania, Leopoldo Siqueira. O Leopoldo está comigo e está falando aqui sobre essa violência que teria sido praticada, e foi, já foi habitar até a fiança, do jogador de vôlei que disse que seria comum cumprimentar os colegas, uma comemoração com tapinha nas nádegas, no bumbum. E o rapaz teria passado batido em alguma pessoa, que não seria do ciclo de relacionamento dele. Daí a prisão por importunação sexual. Eu estou dizendo que a gente tem que obedecer a certos critérios, porque nesse caso aí tem que se provar que o que ele está falando é verdade, que na França é assim que acontece. Não obstante, aqui no Brasil isso não pode acontecer. Correto, Léo? Corretíssimo. Corretíssimo. Aí eu estou dizendo, a gente tem que ficar muito esperto entre o que acontece e o que a gente está vendo. E eu disse, quando os jogadores de futebol vão comemorar o gol deles e vão até os jogadores que estão na reserva, acontece a seguinte comemoração. Opção A, beijos fraternos uns nos outros. Opção B, abraços calorosos. Ou opção C, tapa na cabeça. Muitas vezes acontecem as três, né? Pois é. Vamos lá, o mais comum que a gente vê na televisão. Ultimamente tem sido o acê, né? Tapa na cabeça. Pois é, e ninguém chama aquilo de violência. Não estou tirando a culpa dele, não. Tem que ficar muito atento com o que a gente está vendo. Mas ele estava na quadra nessa hora? Não, não estava não. Ah. Estava não. Pois é. E mesmo assim, o que teria feito o tapinha ou mais coisas? Para mim não cola, Léo. Não pode bater, não pode encostar para fazer nada. Nada. Até porque ele estava no local puro. Público, né? Com mais pessoas, ele corria o risco danado. Essa famosa desculpa esfarrapada. Para mim não cola, de jeito nenhum. Tem que ficar preso mesmo até se desculpar. E 10 milzinho está barato, né? 10 milzinho está barato. Sim. Mas eu queria só deixar claro aqui, que muitas vezes nós vemos coisas ou ouvimos coisas que não representam aquilo que vai do nosso coração ou aquilo que realmente está acontecendo. É só isso que eu queria dizer. Porque muitas vezes, eu falava isso outro dia, olha só, vai acabar batando o menino ali, ó. Porque estava comemorando um gol. Mas não, aquilo ali é carinhosamente a comemoração dos jogadores. Era essa a comparação que eu queria fazer com o seu aval. Na verdade, viu, Léo? Tem que se comportar, seja aqui ou no país dele. Isso aí não se faz e tem que ser condenado mesmo. É isso aí. Leopoldo Siqueira, mais uma vez, obrigado pela saia justa. Valeu. E o Reinaldo? E o Reinaldo, Dadá? O Adáceo é o bravo, hein? Vai ficar bravo. Obrigado, Léo. Vai com Deus. Abraço. Pois é, Minas Gerais. E aí, volto a dizer meu comentário aqui e vou falar de novo. Né? Pois não. Pois é. Nós temos aqui um... Olha só como é que são as coisas. Me lembro muito bem, meu diretor, Ricardo Carlinhos. Nós temos um episódio aqui de um atropelamento, se não me engano, no anel rodoviário, na Rádio Gabalho, na Savas. Pois é. Não me lembro de ter noticiado isso. Atropelou, matou uma pessoa e, ó, vazou rapidinho. Rapidinho. Foi embora. Posto em liberdade e foi embora para a França. E lembro que quem soltou foi Marco Aurelio Mello. Marco Aurelio Mello. Agora, um episódio como esse, o cara está preso aqui. Vamos lá. Ah, Stanley, você está fazendo menos importância. Não, não, pelo contrário. Pelo contrário. Ou nós corrigimos o Brasil como um todo e damos valor à vida, ou a gente vai ficar refém de episódios como esse. Lamentáveis episódios como esse. Lamentáveis. Episódios como esse. Mas que mancham profundamente a história jurídica do Brasil. Mineraldo, você lembra daquele pai que desviou e fugiu?